Boas-vindas ao mês de outubro de 2024, iniciando a edição do nosso telejornal nesta terça-feira. É a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. E começamos esta edição com uma notícia que tanto desagrada os consumidores. Você vai ver na nossa edição de hoje, preparem o bolso, porque o consumo de energia elétrica ficará mais caro a partir desta terça-feira com o início da bandeira vermelha 2, o nível mais alto da conta de luz. Minha despesa vai aumentar aí 30% ou 35% a cada mês na conta de luz, sem haver como eu tenho um retorno suficiente para estar arcando com isso. A Polícia Militar apreende menor por tráfico de drogas em Ipanema. Em Ipatinga, a PM retira de circulação uma granada e drogas. Mais de 120 pessoas foram enviadas ilegalmente aos Estados Unidos e a Polícia Federal deflagra nesta terça-feira mais uma operação. No município mineiro de Iuna, um triste fato. Um jogador de apenas 24 anos sofreu um mal súbito e faleceu em campo. Na manhã de hoje, os bombeiros militares acionados para debelar um incêndio em um apartamento em Santana do Paraíso. A gente acompanha a conferência de relógio e data das urnas eletrônicas da 72ª Zona Eleitoral em Caratinga. É feita a conferência dos dados iniciais da tela da urna. Atenção! O Brasil deve registrar uma nova onda de calor até quarta-feira. As informações sobre a visita do vice-governador de Minas Gerais à APAI de Caratinga neste último fim de semana e o reforço do compromisso com serviços de reabilitação. E mais, os bombeiros militares socorrem um trilheiro que se acidentou em um local de difícil acesso. Notícia brasileira com destaque internacional. O governo federal informou que enviará avião para repatriar brasileiros que estão no Líbano. E mais, o projeto Viva Capoeira de Caratinga recebe reconhecimento do Ministério da Cidadania. A iniciativa voluntária atende mais de 200 alunos e preserva a cultura. Atividades que o Grupo Viva executa, elas possuem qualidade, elas possuem critérios que atendem o que o Ministério da Cidadania considera como fazedor de cultura. E tem outras notícias do país, do estado, da cidade e da região que você confere a partir de agora. Jornalismo de Credibilidade é no Super Canal. Jornalismo de Credibilidade é no Super Canal.